Micael Pereira da Costa tinha acabado de completar 18 anos e morreu na porta desse condomínio que fica a 300 metros de onde ele morava. Na parede do prédio, a marca de pelo menos dois tiros. Segundo testemunhas, aqui do condomínio, a vítima estava na porta junto com um colega de apenas 15 anos, quando dois homens chegaram em um carro prata. O passageiro desceu armado e disparou cinco tiros. Dois atingiram o rosto de Micael, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe esteve aqui no local e se desesperou quando viu o filho morto. Sandra é mãe de cinco filhos e conta que Micael tinha envolvimento com drogas. Segundo ela, o jovem devia para traficantes e tinha recebido ameaças. Falaram para a minha patroa, a pessoa me viu e disse, olha, essa mulher trabalha aqui, ela é. E depois, o nome do filho dela está na lista para morrer. Sandra estava no trabalho quando recebeu a notícia da morte do filho. A família morava no Jardim Guanabara e se mudou para o Conjunto Veracruz II há sete meses. A mãe de Micael conta que depois que o pai do jovem morreu há dois anos, ele começou a usar drogas. Ela diz ainda que insistiu várias vezes para que o filho deixasse o vício, mas não adiantou. Eu falei para ele, Micael, sai dessas drogas. Ele, mãe, eu não estou usando mais, eu estou tentando parar. Eu disse, pois é que essa vida só vai cachar ou cadeia. Ele, não, mãe, ninguém vai me matar não, porque eu não estou mexendo com isso mais. O menor que estava junto com a vítima na hora do crime contou para a polícia que os assassinos do amigo pediram para que ele se afastasse antes de efetuar os disparos. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que no bairro o tráfico de drogas vem crescendo muito. O delegado que atendeu a ocorrência contou que ainda é cedo para falar se a morte do rapaz pode ter sido ou não um acerto de contas. É muito prematuro para a gente adiantar algumas informações, ver que essa explicação nesse momento poderia atrapalhar as investigações. Mas o certo é que a vítima estava esperando a namorada na porta da escola quando dois indivíduos se aproximaram de um veículo e efetuaram o disparo de arma de fogo contra o mesmo. Eu só peço para os filhos, obedecer a mãe, não mexer com droga, porque droga só leva para o buraco que não tem outro caminho. Entendeu? Eu ouvi suas mães, meninos, esse dia de hoje. Essas drogas só levam para o mau caminho. Eu ouvi suas mães, meninos, esse dia de hoje.